Está formada mais uma roça em a Fazenda 15. Bom gente, nós tivemos a prova do Fazendeiro e que prova legal, hein? Uma prova que já tinha acontecido lá em a Fazenda 13. O Rico Melquiades na época foi o vencedor. Basicamente, o pessoal ali que disputou a prova, que foi a Jaque, o Sander e o Laranjinha, tinham que pegar as espigas de milho, colocar dentro de uma cesta. E aí, depois de colocar na cesta, antes do sinal tocar, eles tinham que levantar o escudo para proteger o seu boneco ali dos tiros de paintball. Se receber esse tiro de paintball, então todos os milhos que tivesse juntado não iria para a conta ali da balança, pessoal. O Laranjinha pegava muitas espigas, foi afoito, no entanto, ele não ficava muito atento ao sinal. Aí ele acabou perdendo a prova. O Sander utilizou de uma estratégia que ele pegava poucas espigas de milho, colocava ali, e as poucas que ele pegava, ele já protegia o boneco e não tomava nenhum tiro. Então ele conseguia pouca pesagem, no entanto, ele, ao mesmo tempo, conseguiu se classificar para a segunda fase, porque o Laranjinha pegou muita espiga e não contou nada. O Sander pegou pouca espiga e contou muito. Já a Jaqueline contava com essas duas estratégias. Ela pegava nem pouca e nem muita espiga, mas, ao mesmo tempo, conseguia ali uma quantia que ela conseguiu passar de fase. E aí o Sander, na final com a Jaqueline, tentou até trapacear, gente. Chutou as espigas ali para perto dele. Ele fez isso mais de uma vez. A Galisteu chegou a adverti-lo. Ele até questionou. Ah, mas ninguém avisou que não podia. Precisava avisar que, com o jogo parado, você não poderia movimentar as espigas. Você está jogando o game enquanto o game está parado. É claro que o Sander agiu de má fé. E ele fez isso outras vezes. Ele terminava ali de pegar as espigas, ele já ia chutando as espigas para perto dele, para, na próxima rodada, ele ter muitas espigas ali perto, já pegar, pôr ali no seu boneco e tampar o boneco, que era isso que ele fazia. Pegava pouquinha espiga, colocava no bonequinho dele, com muita preguiça, andando muito pouco, muito lentamente. Então, o Sander, com essa preguiça, tentando roubar, se deu mal, pessoal. Porque a Jaqueline mandou melhor, ganhou a prova. Ainda bem, porque se ela tivesse perdido a prova, eu estava aqui fazendo campanha para cancelar essa prova, viu? Porque o Sander ia ter trapaceado. Ainda bem que ele não ganhou e está na roça. Quando a Jaqueline voltou ali, pessoal, a cara das meninas rivais foi de tacho, né? Porque elas já tinham recebido aquela bronca da Galisteu. Aí, posteriormente, chega a Jaqueline como fazendeira. Elas não imaginavam que a Jaqueline iria ganhar a prova do fazendeiro. E sim, a Jaqueline é a nova fazendeira da semana e a roça está formada. E agora eu vou dar o resultado para vocês. As parciais mais confiáveis da internet. As parciais que acertaram a última roça, viu? Eu dei a porcentagem para vocês e a Natália saiu com a mesma porcentagem que eu falei aqui. Muito próxima, né, pessoal? Então, é óbvio que é a parcial que mais acerta reality show. E vamos lá, então, ver quem vai ser eliminado. Bom, se tem uma campanha muito grande para eliminar o Laranjinha, mas vale frisar que o voto é para ficar. Então, a fazenda é muito diferente. E como nessa roça são três desqueridos, estão dizendo por aí que vai ficar quem tem mais família, né? E é verdade, pessoal. Eu acho que ninguém vai se engajar muito em votar nessa roça. É muito difícil acertar o resultado dessa roça, porque conta muito dos fãs que a galera já carrega de antes do reality. Porque o público mesmo de a fazenda, por mais que queira o Laranjinha eliminado, não vai se dedicar tanto para eliminar ele, porque qualquer um que for eliminado está bom. Porém, as parciais no momento, mesmo sendo muito difícil de calcular, e são essas com o Sander liderando 49%, o Tonzão com 31% em segundo, e o Laranjinha sendo eliminado com 20%. Ainda pode mudar e qualquer novidade eu trarei para vocês. Eu vou estar acompanhando de perto e vou fazer novos cálculos a todo instante, portanto, continuem ligados aqui na página, porque eu vou lançar atualizações. Então, pessoal, neste momento o Laranjinha estaria sendo eliminado, mas vamos continuar acompanhando. É claro que o público quer muito isso. Se o voto fosse para eliminar, já era certo que o Laranjinha ia sair, mas como o voto é para ficar, eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Vão me dizendo aí quem vocês querem que saia, quem vocês querem que fique no programa. Ressaltando também, né? Muita gente vai pensar, Ah, o Sander é querido, o Sander está com quase 50%. Não, gente, é porque é uma roça dos desqueridos, né? O Sander é o mais planta de todos aí. Então, dos desqueridos, ele é o menos desquerido, mas ele também é desquerido. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações sobre essa roça, sobre outros casos dentro da fazenda. Até a próxima e tchau! Tchau!